Antes da gente colocar a nossa batalha de hashtags no ar, João, coloca aí para nós o que gerou esse nosso primeiro tema de debate, que foram as declarações do Piquet, a Rádio Cadena Serra, o programa Eu Largueiro, aqui na Espanha. O Piquet disse o seguinte, vocês devem estar vendo aí na tela, em vez de ganhar o que teríamos ganhado, o que ganhar? Nossa, agora a apresentadora de primeira mão se embana, não, vamos de novo. Em vez de ganhar o que teríamos que ganhar no primeiro ano, passamos para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para que Neymar possa entrar, se esse é o problema. Essa foi a declaração do Piquet em relação ao salário que teria que ser pago pelo Neymar, para ele voltar para o Barcelona, ou seja, o que ele quis dizer, que os jogadores colocariam à disposição do clube parte do seu salário, para que o Neymar viesse para o Barcelona, e que o clube pagaria aos jogadores o que ficaria devendo nos anos posteriores. Depois dessa declaração do Piquet, a gente resolveu fazer esta batalha de hashtags que está na sua tela, você já pode votar. Os jogadores do Barcelona estão certos em reduzir o salário para a chegada de Neymar, hashtag sim, hashtag não. Bom, evidentemente, o nosso primeiro pitaco aqui nesse MFM debate vai com o cara que está em Barcelona, que conhece bastante do Piquet, das suas declarações polêmicas. E aí, Marcelo Bechler, qual é a sua hashtag? Então, o primeiro de tudo é que surpreende muito onde esses caras chegaram para o Neymar voltar, né? Eles foram muito longe, o próprio Neymar foi muito longe também, colocando 20 milhões do bolso dele. Claro que ia ser um acordo depois com que o Barcelona deve a ele, que são 26 milhões e tal, mas isso mostra realmente como os jogadores do Barcelona estavam empenhados de que o Neymar voltasse. Agora há pouco eu estava na entrevista coletiva do Valverde e ele disse que não sabia disso e que ninguém propôs diminuir o salário dele. Então, devia ser alguma coisa realmente só dos jogadores. Quando a gente pergunta se os jogadores do Barcelona deviam fazer isso para a volta do Neymar, eu acho que assim, a resposta, se a gente falar que eles deviam fazer, é que a gente acha que o Neymar deveria voltar. Eu acho que o Neymar não deveria voltar, que o Barcelona tinha que ter orgulho próprio e não contratar um jogador que saiu da forma com que saiu. Mas uma vez ele voltando, eu acho que assim, uma vez o Barcelona achando que ele deve voltar, eu acho que assim, uma baita estratégia mesmo dos jogadores. O Barcelona iria comprometer muito suas contas, não pode ultrapassar o fair play financeiro, enquadrar o salário do Neymar ia ser difícil. Então, essa proposta do Piquet, que tinha sido aceita pela diretoria, a diretoria aceitou fazer isso, é porque depois não rolou o negócio por outras questões, mas essa proposta que o Piquet trouxe para o presidente do Barcelona, eu acho sim muito boa. E para mim isso só escancara como o grupo do Barcelona queria que o Neymar voltasse para cá. É, uma questão, no mínimo, polêmica de que os jogadores coloquem na mesa parte do que eles recebem para trazer um outro jogador que está em outro clube em uma negociação de volta, né? É super, é realmente uma coisa que realmente surpreende, até por se conhecer questões de vestiário, né? Isa, você acha que está certo, você que conhece o outro lado de Neymar, depois dessa história toda que não deu certo, da volta dele ao Barça que não se concretizou, mas a tua opinião em relação aos jogadores do Barcelona terem proposto isso e até teria se concretizado no caso de que o Neymar tivesse voltado para o Barcelona, né? Cara, Tati, eu acho estranha, mas eu acho interessante, porque a gente está falando do Piquet, eu acho que seria uma proposta não de todos os jogadores do elenco do Barcelona, mas dos capitães, até porque eles não reduziriam o salário e depois, beleza, não, eles ganhariam mais para frente, pela declaração que eu vi toda do Piquet, é isso, né, Marcelo? Eles voltariam a ganhar esse salário e imagino também que o dinheiro não faria muita falta para eles. Mas a questão é que é interessante pensar no coletivo, porque olha só o que os jogadores estariam submetendo, perder no primeiro momento um pouco do dinheiro que eles receberiam, sei lá, seria no salário mesmo ou bonificação, para pensar no coletivo, já que o time teria problema no fair play financeiro, porque pensando, bom, o Barcelona não vai poder contratar o jogador, a não ser que a gente abra mão de alguma coisa, é um Neymar, é um amigo nosso, um cara que está adaptado ao vestiário, um cara que pode nos ajudar a conquistar títulos, então por que não? Então eu acho interessante esse pensamento coletivo, mas eu não consigo imaginar outros jogadores, tipo o Dembélé, que estava numa situação de poder, de repente ser negociado para vir para o Paris Saint-Germain, abrir mão do salário dele, isso eu não consigo nem imaginar uma hipótese dessa, mas dos caras mais próximos do Neymar, acho bem interessante nesse pensamento coletivo de que o Barcelona, pensando como um grupo, na conquista de títulos, acho bem legal, e meu voto é sim, qualquer pergunta mesmo, mas achei legal. dos jogadores terem reduzido, colocar essa proposta da redução do salário para trazer outro jogador de volta. Fred, a tua opinião, claro, em relação a isso, mas será que é só porque é o Barcelona, é o Neymar, são jogadores que já conviveram com o Neymar, e que queriam tanto a volta desse jogador, tanto para o que ele pode dar em campo, pela parceria que eles têm fora, isso seria possível em um outro clube, em uma outra situação que não fosse essa? É uma boa pergunta, Tati. Eu conheço, pelo menos aqui do futebol inglês, poucos clubes que teriam essa disposição, talvez o Chelsea, porque eu acho que, além de tudo que Marcelo e a Isa falaram, essa proposta mostra uma horizontalidade entre direção e líderes do vestiário, o que me lembra muito o Chelsea, um pouco mais do passado do que o atual, aquele Chelsea do Lampard, jogador e não técnico, que tinha um poder de decisão sobre o clube que ia além do vestiário, e acho que essa mensagem, essa proposta dos jogadores do Barcelona passa por aí, acho que em outros clubes é um pouco mais vertical essa relação do que no Barcelona, e também acho que mostra um pouco de uma bagunça no planejamento, para chegar ao ponto dos jogadores oferecerem, abrirem uma brecha na folha salarial, para que a engenharia financeira fosse possível, é porque realmente é a última da última da última opção para você trazer um jogador que você acha necessário, então acho um gesto, acho que não tem como achar esse gesto negativo, porque me parece ser muito... Mas você sabe o que eu acho que poderia ser negativo, Fred? Os caras se meterem onde eles não foram chamados. Sim, sim, por esse lado sim. Não é trabalho de jogador reduzir salário, me pagar agora tanto e tal, isso é problema da diretoria, jogador... Assim, o que poderia ser negativo é que o jogador não deve opinar nisso. É, e não sei que tipo de mensagem passa para quem está chegando, né? Griezmann, etc. Enfim, por você a gente não fez nada, mas pelo Neymar a gente faria alguma coisa. Exatamente. Então, enfim, acho um gesto interessante olhando pela ótica do Neymar, um cara que vê o vestiário disposto a fazer algo que, enfim, não consigo encontrar paralelo nas histórias que eu conheço do futebol, mas é isso, mostra essa horizontalidade, o vestiário lado a lado, até às vezes acima da direção no Barcelona, e a falta de planejamento, mas isso que o Becler adicionou, de passar uma mensagem meio esquisita, né? É, tem... Vale só a gente lembrar, né, Tati, que assim, o Messi recentemente deu entrevista dizendo que a última vez que ele conversou com o presidente do Barcelona foi depois da derrota contra o Liverpool, ou seja, o principal capitão do Barcelona durante toda a negociação do Neymar não conversou com o presidente, isso não veio do Messi, por exemplo, isso deve ter sido algo proposto diretamente pelo Piquet, e o Messi disse que não sabia como iam as negociações com o Neymar, que ele não sabe até onde o Barcelona foi, o tanto que o Barcelona se esforçou, porque ele não se envolveu, não passaram nada pra ele de como que as coisas estavam. Então, não sei nem se o Messi fazia parte, é como a Isa disse, certamente não são os 25 jogadores do Barcelona que toparam fazer essa vaquinha pra trazer o Neymar. Mas o Messi, aparentemente, tava fora. Talvez eu tenha falado assim, se você aceita não ganhar 10 milhões esse ano pra ganhar daqui a dois anos, ele falou, tudo bem. E ficou só isso e o Piquet que levou isso mais à frente. E, Marcelo, quanto que isso, você conhecendo bem o Piquet, quanto que isso pode ser uma jogada estratégica aí do Piquet pra desestabilizar um pouco o vestiário do Paris Saint-Germain? Acho que nada. Nada? Mas, assim, mas eu não entendi. Desestabilitaria como? Assim, porque a gente, o mercado já passou, o Neymar ficou e tudo mais. A gente já falou bastante de vestiário, de Neymar que ia ir pra Barcelona e insistir nesse tema, sabe? O Neymar ficou e ficar falando ainda desse tema, do Neymar no Barcelona, enquanto o Paris Saint-Germain tá fazendo a sua temporada, praticamente classificado pras oitavas. Pode ser que Paris e Barcelona se encontrem na Liga dos Campeões, na fase de mata-mata, de repente, uma estratégia fora de campo pra causar mesmo, criar polêmica fora do futebol. Mas eu acho que, assim, o Piquet falou porque foi perguntado a ele, então, não é que o cara falou, gente, quero falar uma coisa pra vocês. E deu a declaração, foi perguntado, ele respondeu. E outra, acho que se Barcelona e Paris Saint-Germain se enfrentassem daqui a quatro dias e começam a sair a história de que o Neymar quer vir demais, que os jogadores querem demais o Neymar aqui e tal, aí sim pode ser. Como é que esse cara vai enfrentar o Barcelona agora com essa pressão que está sendo feita a essa campo pra trazer ele. Mas um possível Paris Saint-Germain e Barcelona vai ser daqui, se um classifica em primeiro e outro em segundo, vai ser em fevereiro, pelo menos. Sim. Se caírem nas oitavas. É uma coisa pra daqui a três, quatro meses. Acho que não vai por aí. Tá. É, eu, dando a minha opinião, eu acho também que é, eu entendo a postura do Piquet, porque eu imagino como o Beckler, que deve ter sido uma ideia dele, até porque ele tem esse perfil, né, de propor esse tipo de coisas, de tomar uma iniciativa no vestiário que não necessariamente ela seja só dizer, assim, a gente quer o cara. O Piquet é um cara que vai além disso, né, ele já vai com um projeto. A gente entrega isso aqui caso o jogador venha, a gente dá isso em contrapartida, ele é, assim, de proativo, né? Então, mas eu acho que, nesse caso, acho que são casos muito específicos. Eu acho que, pra acontecer isso, por exemplo, trazendo aqui pro meu lado, eu não acredito, acredito que alguns jogadores do vestiário do Real, por exemplo, pudessem fazer essa proposta pensando na volta do Cristiano, por exemplo, tá? É só hipoteticamente que estou falando utilizando um exemplo parecido com o que poderia acontecer em algum momento. Mas acho que esse aspecto dos jogadores tomarem essa decisão, ela vai porque é o Neymar, porque é o Barça e porque tem dentro do vestiário do Barça um cara como o Piquet que pode, que tem a liberdade para fazer esse tipo de propostas pra uma direção, por exemplo. Porque não é em todo clube que essa via é livre de comunicação. me refiro dos jogadores com a direção do lado contrário, não a direção propondo algo aos jogadores e sim os jogadores proporem algo à direção. Acho que é um caso muito específico de um jogador como o Piquet dentro de um clube como o Barça. Porque se diz que o Piquet em algum momento vai ser presidente do Barcelona, eu acredito nisso. Assim como o Fernando Torres é um cara que um dia pode ser o presidente do Atlético. São jogadores muito específicos com situações diferentes para negociar esse tipo para colocar na mesa esse tipo de coisa para a direção. Acho que na grande maioria dos clubes talvez isso não acontecesse. Os jogadores talvez nem se imaginassem em ter uma ideia dessas. Acho que o Barça é um caso muito específico nesse ponto de um vestiário muito forte com jogadores muito emblemáticos. Então, minha opinião é essa. Aqui é um clube historicamente que os jogadores apitam muito. É um clube muito democrático. É isso que o Fred falou mesmo. É horizontal. Você não tem aqui, aqui, aqui. Todo mundo fala, todo mundo opina e tal. Eu acho que às vezes é demais, que se opina demais, que se leva demais em consideração os jogadores. Eu acho que de vez em quando tem que ter um chefe. Não pode ser que cada um vá na sua ideia, tem que ter uma ideia central e acho que tem que ter um chefe, alguém que centralize isso. E eu acho que é perigoso. Eu vejo como positivo que o Piquet fez, repito, eu não gostaria que o Neymar voltasse. Acho que o Barcelona tinha que ter amor próprio, mas voltando eu vejo como positivo. Mas eu também fico com essa de que passa um pouco a linha do que é o trabalho dos jogadores de futebol. Reduzir salário, fazer arranjo econômico e tal, não sei o que, não é o trabalho deles. Até porque, por exemplo, quando o Neymar saiu, o Piquet sabia que ele ia sair 15 dias antes, no casamento do Messi na Argentina que eles foram, o Neymar disse que ia sair, e não fez nada naquela oportunidade. Só que todo jogador quer ganhar, eles acham que ganhar com o Neymar é mais fácil, então eles estão fazendo qualquer esforço possível para o Neymar voltar, ajudar ele a ser campeão e depois no final todo mundo vai colocar lá no currículo que ganhou mais tantos títulos.